Olá, no dia 20 de junho iniciou o inverno e com ele um aumento na incidência das doenças que acometem o aparelho respiratório, como resfriado, gripe, bronquite, pneumonia e das doenças cardiovasculares, como infarto agudo miocárdio e AVC. Em Minas Gerais, Passos e na nossa região, estamos observando um aumento significativo no número de casos confirmados positivos de infecção pelo coronavírus e no número de internações hospitalares pela Covid-19. A reabertura do comércio não é sinônimo de que a pandemia acabou. É necessário tomarmos cuidados redobrados. As pessoas que puderem ficar em casa, fiquem em casa. Os que necessitarem saírem de casa, seja a trabalho ou por outro motivo, tomem as precauções necessárias que são lavem as mãos, utilizem máscara, evitem ambientes com aglomeração de pessoas e mantenham um distanciamento social de dois metros. A Santa Casa, na segunda-feira, após reunião do seu Comitê para Enfrentamento da Pandemia, optou por suspender as cirurgias eletivas. O motivo foi o fato de a Santa Casa ser um hospital de referência em atendimento de urgência e emergência de toda uma região, estarmos com dificuldade de repor os estoques de certos medicamentos, como analgésicos, opióides e relaxantes musculares, que são medicações importantes na realização de determinados procedimentos cirúrgicos e também de utilização das unidades de terapia intensiva. Nossa estratégia foi priorizar os atendimentos de urgência e emergência e de unidade de terapia intensiva, em detrimento dos procedimentos eletivos. Esperamos ser uma medida provisória, estamos trabalhando para adquirir novos medicamentos e esperamos que em breve retomemos nossa rotina. Sem pânico, vamos enfrentar esse momento difícil, é necessário e muito importante a colaboração e participação de todos.